Bom, como definir o tamanho da amostra a priori? Quer dizer, você montou o modelo, quantos dados eu tenho que coletar? Basicamente é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, para responder essa pergunta, eu vou usar uma calculadora que tem na internet. Então, vamos lá. Google, né? Então, SampleSauper é o nome do professor. Está aqui, ó. DanielSauper. Tem várias calculadoras, dependendo do tipo de análise, né? Então, tem aqui, ó. SampleSauper Calculator Equação Estrutural. Pronto. E aqui você vai definir. Então, o tamanho do efeito é a correlação entre duas variáveis latentes que você quer detectar como significante. Então, aqui ele sugere 010305 como pequeno, médio e grande. Essa sugestão, na verdade, vem do Corrém, que é o... conhecido aí na... como o professor que estudou análise de poderes estatísticos, desenvolveu tabelas, livros, então... É bom lembrar que 010305 é na área de Ciências do Comportamento. Então, a gente, na área de Administração, adota também esses valores, né? Como pequeno, médio e grande, tá? Pequeno, médio e grande é do ponto de vista de importância prática, né? Então, uma correlação, por exemplo, 03, do ponto de vista prático, seria importante. Essa é a interpretação. Então, vamos supor que aqui eu vou... Me interessa, do ponto de vista prático, correlações de 03 ou acima. Então, caso você detectar uma correlação entre duas variáveis latentes de 02, por exemplo, pra mim não tem importância prática. Então, se ela não for significante do ponto de vista estatístico, também ok, né? Então, vou deixar como 03. 08. O poder estatístico, que é a probabilidade de rejeitar uma hipótese quando ela deve ser rejeitada, né? Então, esse 08, geralmente, é um padrão também que é recomendado pelo Corrén, Herr e outros, né? Aqui a quantidade de variáveis latentes que tem no modelo. Então, vou pegar aqui um exemplo de duas, né? E o número de variáveis observadas. Então, vamos pensar lá um modelo bem simplesinho, com seis itens, quer dizer, três itens por variável, né? Aqui o nível de significância. Pronto, é isso. Já foi. Aqui ele dá pra gente, tá vendo? Então, o mínimo da amostra para detectar o efeito é 90, né? Então, para detectar esse 03 como significante. E, dada a complexidade do modelo e tudo, ele colocou aqui 200 como o tamanho mínimo para rodar a equação estrutural, né? Eu fiz algumas simulações desse tipo aqui no Snide. Então, aqui, por exemplo, efeito 03, 03, 03 e aqui um efeito pequeno, né? E eu mudei a quantidade de variáveis latentes, né? 2, 3, 4 e também a quantidade de indicadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho cinco indicadores por variável latente, 4 e 3, né? E o que a gente percebe aqui é o seguinte, ó. Quando a gente trabalha com mais indicadores, o tamanho da amostra é um pouco menor, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Então, você vê aqui que 9, 12, 15, ó. O tamanho da amostra foi para 119, tá? Então, esse é um ponto, ó. Mais itens por variável latente diminui o tamanho da amostra mínimo necessário, tá? E para detectar como significante efeito pequeno, você vê que a amostra já vai para mais de mil, né? Tá? O que mais que é importante a gente saber? Aqui, essa calculadora, ela supõe que a distribuição dos dados são normais. Então, e se não for, né? Então, para dados não normais, como Likert, por exemplo, né? O tamanho da amostra mínima deve ser de uma, duas vezes maior que o calculado, né? Então, essa recomendação é feita aí no artigo do Westland, que foi a base para a calculadora do SOPR, tá? Então, essa calculadora, o que está por trás dela lá, é esse artigo aqui, né? Esse daqui é de 2010, depois ele fez um outro em 2012, que é uma errata aí de meia página. Só corrigindo um erro que tinha na própria calculadora, né? Mas o básico é isso, quer dizer, você tem a calculadora na internet e se o dado for na normal, recomendo uma amostra até duas vezes maior do que aquilo que foi calculado, tá? Então, é isso. Bom uso, bom estudo e qualquer sugestão aí, aqui está o e-mail. E se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal.